Capa para notebook. Vamos aprender essa capa? Nós vamos utilizar a sacaria de 30 quilos. Vocês poderão colocar um bolso externo, se vocês quiserem, e um zíper. A nossa terá um bolso interno. Nós vamos riscar no TNT Gramatura 60, 31 centímetros de altura por 41. Vocês dobrarão, porque a capa é dupla, o molde está no meio. E como é que você vai calcular o seu notebook? Sempre deixando 4 centímetros a mais na largura e 4 centímetros a mais na altura. Porque essa medida é para um notebook e eles têm várias padronagens. Então, riscamos, vamos colocar na espuma e na nossa sacaria de juta. Sempre costuramos 2 milímetros para a parte interna do nosso risco, cortamos sobre o risco e como trabalhamos com fibra, nós precisamos passar um zigue-zague em toda a volta da sua peça, para que ela não desmanche. Então, ela vai ficar estruturada dessa forma. Passamos o zigue-zague em toda a volta. Não se esqueça que é importante, senão vocês vão costurar e ela vai estar desmanchando. A próxima etapa, nós vamos pegar um zíper e vamos costurá-lo em toda a volta. Parte do direito do zíper com o direito da nossa capa. Deixamos essas duas pontas de mais ou menos 8 centímetros, porque aqui nós vamos fixar o forro. O forro, nós vamos colocar um bolso de 22 centímetros dobrado. Então, tem 44 por 22 de altura. Costuramos no meio do nosso forro. Podemos colocar uma costura central. E vamos costurar direito da nossa capa com o direito do nosso forro. Deixamos uma abertura aqui de 12 centímetros sem costurar, para que a gente possa desvirar. Então, vamos passar uma costura à volta todinha, não esquecendo de deixar a abertura. A partir do momento que eu desviro, eu vou rebatê-lo em toda a volta. E vamos colocar o cursor na nossa peça, nessas duas partes do zíper. Vamos costurar um pouquinho para que ele não solte. E vamos rebatendo toda a volta da nossa costura para fixar a nossa capa. Então, aqui eu coloquei um tricolino liso, dois bolsos para colocar os filmes, o carregador, o que vocês quiserem. E se vocês tiverem interesse, nós temos o grupo Criando Conjuta no Facebook com várias sugestões. E todos os materiais estão descritos abaixo do nosso vídeo. Criando Conjuta no Facebook Criando Conjuta no Facebook Criando Conjuta no Facebook